O INSS paga a partir de hoje a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Quem tem as informações ao vivo pra gente é Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente recebem essa parcela do 13º, nesta quarta-feira, aqueles que ganham até um salário mínimo. Acima disso, o pagamento será feito entre os dias 1º e 7 de junho. No total, mais de 36 milhões de pessoas vão receber essa segunda cota do 13º, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. Lembrando que a primeira parcela foi paga no mês passado. Este é o terceiro ano consecutivo em que os pagamentos do 13º são antecipados para os meses de abril, maio e junho. Ao todo, com a primeira e segunda parcelas somadas, serão injetados na economia cerca de R$ 56 bilhões. E para consultar o valor, o beneficiário pode entrar lá no aplicativo Meu INSS, que está disponível para dispositivos móveis, entrar no portal gov.br.meu.inss ou ainda ligar para o número 135. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, não tem direito ao 13º. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.